Eu sou o Vinícius, você está na semana do Batman e eu não aguento mais gravar vídeo. Ainda bem que essa semana está acabando. E o assunto de hoje, silêncio, um arco muito conhecido de histórias do Batman. Embora silêncio seja uma história fechada, esse arco acabou saindo na revista mensal do Batman. Foram ao todo 12 edições de 2002 a 2003. A história foi feita como uma tentativa de alavancar as vendas do Batman que não estavam muito bem na época. Nossa, e quando saiu assim foi um sucesso, ficou entre os quadrinhos mais vendidos. Mas também, a DC escalou como equipe criativa o Jeff Lobo, que é o roteirista de Vitória Sombria e o Longo Dia das Bruxas, que são dois clássicos do Batman, e como desenhista o Jim Lee, que é um desenhista muito popular lá fora. Algo interessante sobre essa história é que na lista do IGN, que é um site americano, das 25 melhores histórias do Batman de todos os tempos, Batman Silêncio está em décimo lugar. O que vamos combinar não é pouca coisa. Assim, eu acho legal. Não chega a estar no meu top 10 do Batman, mas é muito bom, vale a leitura, com certeza. Essa edição que eu tenho aqui é a edição importada, americana, porque no Brasil essa história se encontra atualmente esgotada. Mas a boa notícia é que Silêncio vai ser a primeira edição dessa nova coleção da DC. Na verdade, vão ser as duas primeiras, porque eles vão dividir o arco em dois encadernados. Então, se chegar aí na sua cidade, procure comprar que vale a pena. Vamos começar com um nome. Por que Batman Silêncio? Porque aqui, mais uma vez, temos a trama do vilão misterioso. Porque é só isso que o Jeff Lobo sabe escrever, né, cara? O Longo Dia das Bruxas tem isso, o Vitória Sombria tem, até o Supremo 3 tem, cara. Então, o vilão da vez se chama Silêncio. Vocês podem ver ele aqui, ele tá dividindo aqui a capa com o Batman. Ele é esse cara aqui com as bandagens e um sobretudo. Esse sujeito mal intencionado tá ajudando vários vilões a acabar com o Batman. Ele tá ensinando pra eles novos métodos. A trama começa com o Batman investigando um caso de sequestro. No caso do Crocodilo, ele raptou um garoto e levou pros esgotos. E tá exigindo um resgate. Nisso, o Batman consegue encontrar o esconderijo dele e no meio da luta, ele percebe que o Crocodilo tá um pouco diferente. Ele tá mais, mais animalesco. Mas ele acaba vencendo a luta e, mais uma vez, o Batman salva o dia. É, na verdade ele salvou a noite, né, mas enfim. E, cara, parabéns pro Jin Lee. Essas primeiras cenas de ação, a luta do Batman com o Crocodilo, nossa, é muito bem desenhado, assim, é muito legal. Bom, mas quando tu pensa que tá tudo resolvido, a Mulher Gato aparece e rouba o dinheiro do resgate. E nisso começa uma perseguição, né, tá lá o Batman no meio dos prédios tentando pegar a Mulher Gato. E no meio da perseguição, alguém corta a bate-corda dele. E ele cai com tudo lá de uma altura absurda e se quebra no chão. É nesse momento que surge um novo personagem, chamado Thomas Elliot. Que é um médico que acaba salvando a vida do Batman. Ele faz uma cirurgia complicada no cérebro dele. E diga-se de passagem, esse cara é o melhor cirurgião do mundo. Porque em quatro páginas o Batman já consegue voltar a combater o crime. Ele faz a cirurgia, a gente tem quatro páginas de flashback e já tá ele ali de volta, tá tudo numa boa. É a magia dos quadrinhos, né. Enfim, depois disso o Batman resolve investigar o caso do sequestro. Porque ele achou muito estranha a forma que o Crocodilo agiu. Ao longo desse arco vão aparecendo vários vilões, assim. É um quadrinho que explora muito esse universo do Batman. Tem o Hazal Ghul, a Era Venenosa, o Coringa, o Charada. Tem muita gente. E também aparecem vários heróis relacionados ao Batman. Vocês podem ver, tem o Gordon, o Asa Noturna, vários, vários. Também é um arco longo, foram 12 edições ao todo. Inclusive o Super-Homem aparece e acaba enfrentando o Batman de um modo que eu achei muito vergonha alheia. Eu acho que se tem uma coisa que eu não gosto nesse quadrinho é a parte que envolve o Super-Homem. Eu achei meio boba a forma que a luta acabou acontecendo, assim. Vocês procurem, leiam e depois avaliem, assim. Eu não achei muito legal. Eu acho que esse quadrinho, ele tem dois momentos, assim, muito épicos. Um deles envolvendo o Robin, que mexe muito com a cabeça do Batman. Ele fica piradaço, assim. É muito bom. E o outro é um confronto entre o Coringa e o Batman que, pô, sempre é legal de ver. Então é isso. É uma HQ com um roteiro que te entrega uma trama de suspense muito legal, muito bem arquitetada. Ele vai te dando dicas sobre quem é esse tal silêncio. Às vezes tu acha que é determinado personagem, aí o roteiro te engana e, na verdade, é outro. É o tipo de trama que o Jeff Loeb consegue escrever muito bem. Embora seja um pouco repetitivo, ele faz isso com alguma frequência, ele faz bem. Então é isso que importa. E ele também escreve um Batman excelente. Ele consegue te fazer entrar dentro da cabeça do personagem. Ele conhece muito bem o Batman, ele consegue trabalhar as motivações dele, o que o passado representa para ele, como vai influenciar ele na forma dele de agir. Durante a história, ele traz vários fantasmas do passado que, aos poucos, vão mexendo com a cabeça do Bruce. Numa escala de 0 a 5, eu dou um 4.3 para Batman Silêncio. Vale a leitura, tá? É muito legal. É uma história que te mantém interessado até o final. Tu fica curioso. Eu só tenho uma ressalva sobre a resolução final, sobre a motivação e a verdadeira identidade do vilão. Sei lá, parece que, tipo, pô, tu teve todo esse trabalho só por causa disso, sabe? Enfim, leiam e tirem suas conclusões. Bom, galera, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica o link dos últimos 5 programinhas aqui do canal. Um vídeo sobre Star Wars e sobre Sandman, Caçadores de Sonhos. Um sobre Batman 1, um outro sobre A Corte das Corujas, feito pelo Felipe. Um sobre O Longo Dia das Bruxas e um pouquinho sobre Vitória Sombria, feito por mim. E mais um último aqui do Felipe sobre... Sobre, peraí, deixa eu lembrar... Morte da Família, ali dos 9.52. Beleza? Era isso. Espero que vocês estejam aproveitando a semana do Batman. Tchau! Tchau!